Que mina maluca, que mina maravilhosa Cola com os maloc e ela não tá nem aí Quando tá carente ela me liga, cola em casa Fumar um roche, degustar uma taça de gin Ela cola com o chefinho porque nós tem condição Moto forte, carro baixo, ela ama os foguetão Perguntou do meu perfume quanto eu paguei no meu look Falou também que gamou na minha milito Nós é criada quebrada, os coisa não arruma nada Tenta pegar, vou acelerar Nós é criada quebrada e ela fica apaixonada Nós vai contar e ela vai se amarrar Que mina maluca, que mina maravilhosa Cola com os maloc e ela não tá nem aí Quando tá carente ela me liga, cola em casa Fumar um roche, degustar uma taça de gin Ela cola com o chefinho porque nós tem condição Moto forte, carro baixo, ela ama os foguetão Perguntou do meu perfume quanto eu paguei no meu look Falou também que gamou na minha milito Nós é criada quebrada, os coisa não arruma nada Tenta pegar, vou acelerar Nós é criada quebrada e ela fica apaixonada Nós vai contar e ela vai se amarrar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas